Olá, meu nome é Otávio e a gente vai ver um pouquinho mais agora sobre o poeta Miró da Moribeca. Miró tem nome de jogador do Santa Cruz, mas ele é atacante mesmo em um outro campo, o campo da literatura. Olha, conheci Carla catando latas, eu conheci Carla catando latas, os seus olhos brilhavam como a lumina ao sol. É, São Paulo, a dia, no calor de quase 40 graus, pisou na lata como pisam os policiais, nos internos da FEBEM. Jogou num saco, com a precisão que os internos jogam os monitores destelhados e rápido foi embora. Tal qual o sequestro relâmpago, deixando a lembrança de um tempo em que não haviam sequestros, pebeis e nem tanta polícia, muito menos catadores de latas, os olhos de Carla, nem desse poema precisava. Eu fiz em São Paulo, ganhei um prêmio com isso, essa crônica é linda. Os olhos de Carla, nem desse poema precisava. Eu conheci Carla catando latas. Não, na minha infância não se catava latas. Eu sou uma pessoa que sou abençoado muito pelos espíritos, sabe? Hoje eu tenho 59 anos e há 35 anos que eu vivo de poesia. Faz 35 anos que eu não trabalho para ninguém na minha vida. 35 anos que eu não sou escravo. De acordar e ter que ir para lá. Todo mundo tem seu direito. 35 anos que eu sou um homem livre. E quando minha mãe morreu, hoje eu sou um homem livre. O que me alegra é saber que eu sou negro da periferia e vivo de poesia hoje. E tenho esse carinho de vocês agora. Eu sou uma pessoa muito querida. Porque a minha poesia, a minha crônica, ela é muito verocínua. Ela vai no coração das pessoas. Sim, sim. Quando eu falo, eu emociono. Agora ficou tudo muito miró, né? Muito miró. Muito miró. E amo miró. Também. Eu passei um momento muito grande em São Paulo De um homem que nunca comprou um livro E eu recitei meus poemas E ele disse Eu nunca comprei um livro Mas o seu livro eu quero Foi mostrar à minha mulher o que o senhor disse agora Não é só o meu livro É o que eu vivo Eu sou a fotografia da rua Eu não sou tão poeta Eu sou cronista Espírito e cadastro Que minha mãe, dona Joaquina Cordeiro da Silva Deixou para mim isso Então Esse espiritualismo Essa conexão Eu nunca briguei na minha vida Nunca usei revólver Eu sou um homem de paz E eu moro aqui Eu moro aqui, Otávio Eu moro aqui, perto da miséria E nunca morei Nunca Os pobres Os pobres Só vinham no centro da cidade em dezembro Os pobres não vinham na cidade E hoje Eu moro na cidade E vejo Toda a verdade do mundo De gente que não tem pra onde ir Os tristes do Imipe E eu tenho um hotel pra dormir Drummond Carlos Drummond de Andrade Que é o poeta que eu mais amo Ele disse Cuidado Às vezes O problema de tudo é ter uma chave Hoje eu tenho uma chave Hoje eu tenho minha cama Como um poeta negro Hoje eu tenho meu dinheiro pra pagar tudo Então É uma coisa muito grande Que eu estou sentindo agora É de ser livre Ser poeta E ter meu dinheirinho Vai dormir Eu sou respeitado aqui O respeito E não morrer ainda com 59 anos É o primeiro infantil Que é na verdade Minha infância É um livro E O que me deixou muito feliz É que A pessoa que fez o design Cal Gomes Não conheço ele E ele gostou do livro Deram pra ele Até hoje eu não sei como foi O Elton de Mello Que é um grande editor Da CEP Hoje ele não é mais Agora é Diogo E Ele Ele pegou os poemas As frases E ele fez todo esse projeto gráfico Que é o ATI E toda vez que eu perguntava uma coisa da minha mãe Ela dizia ATI Aí E ele fez todo o projeto Gráfico Quando nasci Nada sabia É uma criança Que não teve pai Não teve irmão Eu só tive minha mãe E aí ele vai perguntando a mãe Quando nasci Nada sabia Nem sequer se chorava E eles fizeram a CEP Todo o projeto Nada se sabe Quando se nasce Nem tua boca Babando no peito da mãe Pela primeira vez Aí vem a vida Aí Vem a vida A hora da mamadeira O primeiro sapatinho Faz mal andar descalço Pode pegar uma gripe O que é uma gripe, mãe? Aí vem as perguntas Deus Fez a formiga Pra que, mãe? Mãe Quando chove É Deus chorando? Mãe Quando faz sol Deus vai pra praia? Quando faz sol Deus vai pra praia? Mãe Logo cedinho Deus vai na padaria? Hein? Mãe Mãe Com a licença da palavra Deus cospe no chão Deus não é gente Não, menino Menino Mãe Quando eu morrer Eu vou encontrar com Deus Vá dormir, vá, meu filho É o Atchim Minha primeira experiência De livro infantil Que a CEP fez E eu tô muito feliz Com esse livro Porque É a história da minha vida Que eu acho que É Talvez eu Talvez eu não viva mais Um ano Né? Talvez eu não viva mais Um ano da minha existência E essa entrevista Tá sendo muito importante Porque Eu posso ir embora Daqui a dez segundos Como qualquer Eu tenho uma frase Que eu digo Que me marcou muito Que tá no meu livro Miró até agora Eu digo assim Todos os dias O ônibus de Deus Passa levando alguns Todos os dias O ônibus de Deus Passa levando alguns Todos os dias Espero que hoje Não seja o meu dia Esse livro de criança Foi muito importante Porque Eu nunca tinha feito Né? Com 59 anos E é uma experiência Assim Fantástica E Eu vou pra colégios E para os adultos Eu falo sobre A Como Como amar Não é? O amor tá Indo embora Tem uma frase minha Que eu gosto muito Que eu digo assim O amor O amor O amor Pediu o Uber E foi embora É O amor O amor Pediu o Uber E foi embora Nem o GPS Sabe O Senhor A literatura Me salvou Carlos Drummond de Andrade Me salvou Não é? Maurício Silva Me salvou Então a poesia É a única coisa Que eu tenho Na minha vida Então a poesia Fez com que agora Nós estivéssemos aqui A minha palavra É mais forte Do que o meu livro Quando eu falo Eu emociono Quando eu falo Eu digo no coração O que as pessoas Também estão passando Aí por isso eu venho Um dia eu acordei No hotel onde moro Aqui E Passou um sentimento De que eu ia morrer E eu pensei assim Se fosse pra morrer Eu gostaria de morrer aqui E esse poema Não tem livro nenhum Isso é inédito pra vocês Aí eu sentei ali E escrevi assim Esperando a morte E a morte E o poema é assim Se fosse Se fosse pra eu ir embora hoje É, se fosse pra eu ir embora hoje Eu gostaria de ir No cruzamento Da Visconde de Goiana 5222 Olhando as árvores Balançando No ventilador de Deus É, se fosse pra eu ir embora hoje Eu gostaria de ir embora Na Visconde de Goiana 5222 Olhando os moradores Descendo com seus cachorros Passeando no quintal de Deus Do outro lado Do quase barra de rosa É Se fosse pra eu ir embora hoje Eu gostaria de ir embora Eu gostaria de ir embora No cruzamento Da Visconde de Goiana 5222 Olhando as pessoas De moletas Que não tem nem pra onde ir E eu com duas pernas Fiquei pensando Eu vou pra onde Eu vou pra onde Se fosse pra eu ir embora hoje Eu gostaria de ir embora No cruzamento Da Visconde de Goiana 5222 5222 Ainda bem Que eu não fui O poema Nasceu Muito melhor Recife É o sol saindo E a bandeira 2 Anunciando seus mortos Um tiro na linha do tiro Três facadas na bomba do emetério Eu passando a manteiga no pão E pensando Quem será o próximo Mataram a pedradas Mais um lá pras bandas do coque Encontrado enforcado Lá nas matas da Pipucos Estupraram mais uma mulher Em casa amarela Sangra a periferia De manhãzinha O café Esfria de tanta dor E pior Não adianta chorar O leite derramado Mirou da Moribeta Música 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 Amém.